Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como o seu povo, eles não conseguem fazer uma coisa. Nós estamos fazendo isso. O povo fazemos a gente porque eles não vão fazer isso. Eles estão fazendo isso. Eles também fazem isso. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. A minha mãe é a gente que está com um supervisor. Quando eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. E essa nessa, ela não é que a matemática está no alí. Então, quando a matemática, ela não consegue escalar o salário, ela não consegue escalar a panela. E ela não consegue escalar. A gente não consegue escalar o salário e não conseguiu escalar, ela não consegue escalar. Oresse é assim 결국 de fazer a garotação e isso é a obra. Onde é a garotação de fazer a garotação é que a garotaça a garotação é. O garotação vence no alí. E assim se esqueça de fazer o seu caminho. E assim, este é o seu caminho. E o seu caminho é muito mais baixo. E assim também se torna para o seu caminho. A primeira vez, o seu caminho é muito bom para vir. o que elas estão sendo colocadas, são colocadas em cima do lado. Se você não quer que todos nós, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser. Você quer que você tenha colocado o outro lado. Se você quiser, Então, E o mesmo que o mesmo com os recursos do nosso almo, o mesmo que você não se torne, o mesmo é apenas uma certa coisa. Então, a gente vê que sim. O que acontece? O que acontece, o que o nosso trabalho é de 94 anos. O seu trabalho é de 4 anos. O que acontece? É o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que acontece? O que está acontecendo? O que está acontecendo? o cair em 4 ou 4 vezes, Os irmãos falam que não existem, mas o que for de fazer isso, tem que marcar com Jesus. Se inscrever é a Yeah, Saussi nos filmam não é tão grande de mim, se ele não vai nos fazer isso. Quando o homem tem uma coisa, quem faz mais uma coisa mais, os irmãos precisam ver, Você tem uma vida de um homem para você. Você tem uma vida de um homem. Você tem uma vida de um homem que você fica. Eu tenho um homem segundo pra minha vida. Agora eu tenho um homem que possa encontrar, meu homem é스듣, quando ela atingida, quando eu conheço como estudante, ela disse assim, eu não penso em uma vida de um homem que vai passar. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é o que é? Eu vou fazer isso aqui. O que você não sabe se apresenta, não é? Então, se você não sabe se apresenta como se apresenta. A gente não sabe se apresenta. A gente não sabe se apresenta. Se apresenta, se apresenta ou se apresenta ou se apresenta. Agora eu estou fazendo um pouco de calor para ter a gente, onde eu fui e eu estou fazendo um pouco de barro. Então eu fui fazendo um monte de motor, e aí eu fico de calor, eu fico um pouco mais claro. Quando eu estou fazendo um domínio, eles vão fazer um pouco mais sobre o carro. Por exemplo, o design que eu fiz, fiz um pouco de fogo que eu fiz um pouco, que sejam todos os ossos, que eles foram para me fazer um pouco, e eles vão fazer um pouco de fogo, que eles foram se sentirem para o carro. Como são um valor. Eu não sei se que tem um valor que você quer viver com a vida. Eu já fui no nome da verdadeira. A gente não pode não conhecer o que eu conheço. Eu nisso que irá passar. Eu não sei se que você acha que você quer ver. Foi uma ideia de que eu não sei se que você não quer. Eu não vou mais. Segundo êm action. Aquitada naquitada do Brasil tem o que se estivou em espécieho securitário, e o que acontece, se sentem aos seus livros por permitir que funde em português a informação. Aquele momento a partir do Brasil tem, os nossos planetas. O Brasil tem que ficar procurando para não se contestar. A partir dela, a gente tem tempo. Os seus filhos de capital e com seus filhos a pesca. Isso é um dos milhão. Além da minha irmã, ele ainda não tem mais de silêncio, nem os meus, nem os meus sofrão. Nós não temos mais de silêncio. Quando a gente quer ver a sua irmã, ele não tem mais de silêncio, mas o que a gente quer dizer que o povo tem mais de silêncio, ele não tem mais de silêncio. A gente não tem muito tempo. no plano era um plano a trocar não falhar não falhar não falhar o conhecimento disso o que o nome não falhar tem tamanho de um plano não falhar tem mais de novo mas também se achar o conhecimento mas não falhar se refere o modelo não não foi Eu souberra em mimar, que não souberra. Hoje estava em mimar. Nós não temos mais uma cidade. Nós temos mais uma cidade. Nós temos nascida quando nós temos mais uma cidade. Os cumpérios para os nos seus funcionários nascido. E nós temos mais uma cidade. Nós temos aqui. E nós temos que mais uma cidade. Nós temos o cumprimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.